Classificação 16 anos Eu não deveria ter... Tudo que eu posso dizer é que se você entende isso... Stay away! A CIDADE NO BRASIL 2, 2, 1, 1 1 2 Onde? 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 Onde ódio, cabeça me szana É hora de surpresa Onde? Onde, onde você virão? Cale o meu bom? É bom! Esse bambuco não é bom pra atar ele. Lucas! Não, não é? Fá-se de fora, Marguerite. Esse garoto tem que comer. Ele tem que ter o seu suporte. Vá aqui, garoto. Vamos fazer isso. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Oh, shit, oh, shit, oh, shit! Ele não está comendo, Jack! Ele não está comendo! Shut the hell up, Marguerite! Oh, I made that for him! Get the hell out of here! You're a son of a bitch! Oh, I can't believe it! Son of a bitch! He's not eating it! He's not eating it! This was supposed to be a very special feast. Come on, boy. Welcome to the family, son. Welcome to the family, son. We'll be back. We'll be back. We'll be back. Come on, boy. We'll be back. We'll be back. We'll be back. Come on, boy. O que é isso?